Eu já não posso continuar te enganando Eu só te quero pra matar os meus desejos Depois do fato de garim eu vou embora O meu amor não vai além de meia hora Eu passo de lia sem lembrar que tu existes Só te procuro quando estou sentindo falta Nesse momento onde eu e tu me adoras Mas meu amor não vai além de meia hora Não quero mais viver assim te enganando O tempo passa e o teu amor vai aumentando Eu só te quero assim Sem compromisso pode ser O meu amor termina Quando termina o meu prazer Não quero mais viver assim Te enganando O tempo passa e o teu amor vai aumentando Eu só te quero assim Sem compromisso pode ser O meu amor termina Quando termina o meu prazer Eu só te quero assim Sem compromisso pode ser O meu amor termina Quando termina o meu prazer Eu só te quero assim Eu só te quero assim Eu só te quero assim